Música Passo noites em claro Com solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não está aqui Eu entendo Não posso te amar Por isso tenho que ocultar O que me faz chamar E chorar No meio da noite eu te ligo Pra saber como estás Ainda pensa em mim, não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu contar essa história é para alguém Por isso sofro Quero me arrisgar Sei que não é certo Sei que não é certo Mas não quero te perder Eu te amo Deixa ele, vai Vou correndo encontrar você Para conversar na Domingueira Top E hoje é em Love Rock Eletrizante E o rock do DM já começa a crescimento A partir de agora O rock Aqui na Exclusive O rock do DM O rock do DM Saí sozinha Saí sozinha pelas ruas Pra lembrar do que passou Ouvindo aquela música Que fala de amor Que fala de amor Fala de amor Eu conto as horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter seu amor Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta ao desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Amor Oh, oh, oh Ei, meu amor Oh, oh, oh Bora conversando desse jeitão aqui Oh, oh, oh A batida vai Olha A batida Oh, oh Robson Muitas horas e os meses Que não tenho mais você Sabe que cada segundo Fere o meu coração Falou pra todos meus amigos Que contigo sonhei Contigo sonhei Pra ter teu amor Pra ter Pra ter seu amor Ai que eu vou Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Quero ter de novo Teus beijos Me aperta ao desejo Sei que você sabe Tendido um bom Pra ter seu amor Ai que eu vou Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Quero ter de novo Robson Pra cima Me aperta ao desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Canal Rian Mix e CDs No Youtube Bora começar Pegando pesado Desse jeito Ai Sem nome Telefone Da minha agenda Eu apaguei Tô na piscina Minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não assisti Você tem alguém Mas agora é minha vez Vamos começar Aquecimento do Rock Dory Aqui com Deus Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Paga o mestre de Jay Hanley Ai Love Pagode no palco Vai exclusivo Já nem sei se me fez Aí chega o Júnior Letrizante Abriletando Ainda mais a noite de hoje Exclusive clube É um nome de emoção Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém É só descartar Não fingir que já me esqueceu Sabe De que você perdeu Não fingir que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar de pega, pega Pega logo dois combos de balena Vai começar E você tá Não importa se você mora Aqui perto ou bem longe Faz o de Red É só ligar Bora pra cima Hoje até oito da manhã É só ligar Ai Carlinhos É só mudar É um sinal dizendo Que isso vai mudar É o Carlinhos da pisadinha Minha irmã É um sinal dizendo Que isso vai mudar Não toma Toma na batida Toma no batidão Vai liberando Vai liberando Três, dois, um I love you Foi o que você falou pra mim Me pode sorrir De um sonho ruim Beija-me Abraça ela, vai Minha base tá aqui Não sei Agora escuta aqui o que eu vou te falar Escuta aqui Escuta aqui Escuta aqui Escuta aqui O sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo, pense Nesse sonho ruim Você é longe de mim Sei não dá Meu anjo, pense Os sonhos são visão E o meu coração E o meu coração Te chamam Meu anjo, pense É sempre assim O sonho eu perdi a você Os sonhos são visão E o meu coração Escuta aqui Escuta o que eu vou te falar O sonho eu perdi a você Os detalhes não sei Foi como um pesadelo Eu me acordei Meu anjo, pense Nesse sonho ruim Nesse sonho ruim Você é longe de mim Sei não dá Meu anjo, pense O sonho está visão E o meu coração Te chamam O anjo, pense Ei meu anjo Banda N5 Banda N5 Para conversar O anjo, pense O anjo, pense O anjo, pense É sempre Você é longe de mim Sei não dá Meu anjo, pense Os sonhos são visão E o meu coração E o meu coração Te chamam Só na conversinha do aquecimento Hoje não é exclusivo E a trilogia do Mega Robson Mais I Love Pagode Chegando Para fazer uma grande festa Até outras horas E você claro Não pode ficar de fora Cheque junto Que até meia-noite A portaria está liberada Bora começando Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez sofrer Você me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Acabou Ai, 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 ai Acabou Ivan Macedo Agora começando a crescimento com o Davidson Mota a partir de agora Aqui na Exclusive Pra cima DJ Davidson Começamos, começamos Olha o meu parceiro DJ Jean de Marituba tá aí com a gente também, Elogia Um abraço pra você do Davidson Mota, mas estamos juntos Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares Sedutor Mas aí vem você, vem você Mas veio você, me deixou em segredo Confirmado no próximo dia 8 de junho, lá no Palácio dos Bares Aniversário do Rock do Day Tenho você Pra me imaginar O que é o amor O bagulho vai ser doido por lá Vou escrever Na rua Pra todo mundo ver Eu tô Eu tô Na rua E eu amo você Podem me prender Pelo que vou fazer Mas tudo bem Se conquistar você Não, não, não Não, não, não Não, não, não Barbearia Bebê do corte Tem uma história pra te revelar Um segredo que eu não posso mais guardar Tente ouvir pra estudo Esse é o meu técnico de som Uma coisa peço não Luz de vídeo, meu irmão Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te... Ele é o Irã, Fagner e Luan Tudo junto E tão calado Guardei as palavras Entre o medo e a verdade Eu olhava para... Para minha parceira Nicolás Falava o tempo todo Aí sintonizado com a gente Um grande abraço Com muito carinho Aqui no Teivisão Mata pra você, mô Teivisão O anônimo escrito Te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou Com a olhada Apaixonante Ela me olhou Era você A menina dos meus sonhos Que me apaixonei A menina que as flores O cartão eu mandei Pra não se... Bem grande parceira Daniel Reis Sai com a gente também Admirado Muito antes de te... Vinha, tia, na jet Paixão, beijão no coração O tempo todo Estamos juntos E antes de te conhecer Você vivia vagar Nos meus forões Nos meus pensamentos DJ Davidson Mota O homem do rock doido Pra cima! Parabéns passado, Diogo Você também Jéssica Mesquita Abraço aqui do homem do rock doido Doido pra você Homem do rock doido Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade Que sinto aqui Eu não aguento aceitar Que acabou Aquele sentimento Começando a crescimento Aqui com o Davidson Mota Na Exclusive Club Não vou nada E você é meu convidado Márcio especial Pra vir curtir Essa noite maravilhosa Aqui ao nosso lado É a trilogia do hobby Dá-lhe meu hobby Ainda tem o seu nome I love pagode também confirmado Também tem o seu nome A gente vai até de Murilo Pra cima! Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome Ainda tem o seu nome Em mim Também tem o seu nome Em mim Olha o comecinho Troca! Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome Ainda tem o seu nome E toma na batida Toma assim no batidão Vai liberando 3, 2, 1 Eu adoro quando toca em mim Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijador se me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você A pressão minha aumentou sozinha Seu beijador se me faz pirar por ti Quando acordou Se você não estava Bateu a saudade A vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor É tão lindo É tão bom Meu amor Segurei Minha amor Agora meu grande amigo Afonso Grêmio Afonso Grêmio Aí comigo também Afonso abraça um beijo No coração Do teu brano Davi Sammoto Quero lhe entregar Vem comigo Davi Sammoto Me amar Sem o teu amor Não lembra Ela começa na cacimenta Com você Minha amor Ela começa Sem o meu amor Quem foi que disse que não chorou por você Eu adoro ouvir a tua voz Obrigado por que a gente passaram Daniel O cara embora a sorte Não se preocupe Esse cara que eu tenho carinho e respeito muito grande Vem comigo sintonizado na live Alô Daniel Se eu te perder Meu amor Bora Daniel Tu e mais dez uma banca Sem sentido É melhor Em falar Coisa boa demais Que dá um beijo Agora Me abraça Eu nunca vou te deixar Bruno Santos Você também Do nosso amor Vem comigo Vem É tão lindo É tão bom Meu amor Nilson Segurei Meu amor Aí comigo também O cara que comanda O melhor cardápio e comida típica de todo o estado do Pará Quero lhe entregar Vem Eita Nilson Amor É tão lindo É tão bom Meu amor Quero lhe entregar Regalinho Segurei minha mão Tenho as estrelas do céu Céu Vem meu amor Ei meu amor Te liga só nesse batidão aqui ó 3, 2, 1 Vai Vem minha filha Meu amor Meu amor Preciso saber Onde está você Onde está você Que não está aqui Pra gente se amar Quero te abraçar Sentir o teu amor Vem me aquecer Preciso de você Perto de mim Perto de mim Do que vale Do que vale Procurar por ti Se você nunca Me responde E se eu Se eu lhe ver Alô Juju É desilusão Calma tigre Não vai te ligar nada tigre Vai me perder em vão A polícia me levou Quando você desconfiou Que tinha alguém em frente ao porcão Do teu prédio Não era Não era Não era Não era A batida Bora começando Aquecimento Hoje inclusive Toda galera já chegando juntinho com a gente Inclusive Clube Recebendo A trilogia do momento A galera do Mega Robinson E logo vai ser a Love Pagode O bagulho vai ser doido Meu irmão Com meu coração Tão só Eu fico a te procurar Por que você se foi assim E os planos amor Tantos planos eu criei O Alisson Lucas É o meu presidente Alisson Pra você vai assim Vai que bicheiro Sem me dizer porquê Porquê Não, não poderia sofrer tanto Tanto assim Te determina filha vai Uou Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia Você não está Uou Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você Voltar Voltar Pode voltar vai Manda R15 Disparando sucesso O DJ sensação do momento Davidson Mota Com meu coração Tão só Eu fico a te procurar Por que você se foi assim Tantos planos eu E a tropa foi chegando Joutinho hoje Pra mim O aquecimento começa aqui Quando é insomato Logo mais se Hanley Ai love pagode no palco principal Yeah Ai o júnior eletrizante chega Yeah A detonação é exclusivo Eu percanto tanto, tanto, tanto assim Uou Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia você não está Uou Ai o Davidson Mota vai cartilando das marquettes 3 2 1 Se eu bebi Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não tá pensando que ainda sou por você Quem falou vai Se alguém falou Bora meu parceiro Pânico Ai com a gente também já confirmou Terça-feira Planeta show É mais um share home que vai explodir Meu irmão Não te segura nem membro de você Manda ele irradicar vai Manda embora vai Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor acaba O coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa Ou um caso parecido Deve ser alguém querendo só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Juju Oliveira tá aí comigo hoje Alô Juju Beijo no coração Davidson Da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Aí o Davidson Mata vai deixando um convite especial Que no próximo dia 8 de junho Tem o aniversário do homem do rock doido Eu, DJ Davidson Mata Vou estar no berço E quem ganha um presente é você Muitas atrações Lá pelo palácio dos bares Inclusive de camarote de estudo esgotado Vai ser muito top, meu irmão Esse aniversário Colares Barber Shopping A top barbearia do Pará Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso explicar Por que eu voltei Esse tempo que eu fiquei Sozinho sem te ver Percebi que jamais Vou te esquecer Vou te encontrar lá Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa Davi Quaresma tá aí comigo também, abraço mano Você vai me amar Não vou perder você Naila Fonseca Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Fui um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Eu preciso Pedir perdão Reconquistar o seu amor Eu sei que fui alguém Mas voltei Banda MC DJ Ivan Macedo DJ Lando Uma bancada de sucesso Onde você vai estar Quando eu voltar pra você? Eu preciso Explicar Por que eu voltei Nesse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Percebi Percebi que jamais Vou te esquecer Preciso te encontrar Não importa o tempo que passa Não importa o tempo que passa Seguim dia você vai me amar Eu vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei Mas voltei pra te amar Foi um bom em te deixar Mas atende esse teu celular Eu preciso Perdi perdão Perdi perdão Perdi perdão Perdi perdão Reconquistar o seu amor Vai calar pelo Youtube, irmão Eu já te perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha e me fazer chorar Que bom que você voltou Mas você tem outro amor E o mix é de lã E você nunca me amou Só sentiu pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se a tua morte não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me ouviu e avisou E agora que eu vou dar Que eu sou tu e você vai ficar brincando Gerente Léo Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar Você vai ter que rodar Você vai ter que rodar Aí o Davidson Mota vai misturando tudo O DJ sensação do momento Eu, Davidson Mota Bora pra cima então, amor Escrevi o meu nome e o teu Uma árvore Eu marquei sem perceber meu coração Que é a nossa linda história de amor Eu não vou não Eu não vou perder O teu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar Me apara sempre Descobrir que ser feliz é ter um amor É tomar banho de chuva só nós dois É que nunca segue o rio do nosso amor Aí pra gente comigo, um grande abraço pra você, amor Aqui do Davidson Davidson Banda Bela de Brasil É um prazer cantar com vocês O prazer é nosso, Bruno e Trio Com você Com você aprendi a dar valor a quem me ama A cuidar de ti como se fosse uma planta Corregar para poder Ela já baixou sozinho Ela já baixou sozinho Eu não vou perder Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar É para sempre É Descobrir que ser feliz é ter um amor É isso mesmo É tomar banho de chuva só nós dois É que nunca segue o rio do nosso amor É que nunca segue o rio do nosso amor É ser feliz é ter um amor É tomar banho de chuva só nós dois É que nunca segue o rio do nosso amor Sintonizadão no Rock Today Não promete que é a última vez E diz que não vai acontecer outra vez, não Então promete que é a última vez Tu promete E diz que não vai acontecer outra vez, não Pra cima É o homem do Rock Today Ele tá tornando na Exclusive Muito marcante 5 4 3 2 1 Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me magoou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volto aqui amor Vamos conversar Sobre Jesus que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração Viu te amar Hoje me sento tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro por ti Eu choro sentir Por que viver assim eu nunca entendi Eu choro E o que amor? E o que amor? Você se chamou, que agora se perdeu Você me magoou, desfez o seu Olha o bagadinho parceiro, Vanderson, Silva É o peixão, ela tá aí presente comigo também Talvez desesqueçam Um abraço do defensor, volta pra você, meu brother Tentei aceitar que você foi embora E me deixou aqui Quando meu coração ia te amar Hoje me sentou tão só Depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui, me manda cá o final Agora eu consigo entender E o que, minha filha? Se não me toca, porque não me quer E agora? Agora eu consigo entender E hoje sei que tenho pra olhar Eu sou Pegando o parceiro Mano Jo E toda a comitiva da CIP Eu sou E os feios diretos de São Isabel Já confirmando presença no próximo dia 8 de junho É aniversário do Homem do Rock Doido O Homem do Rock Doido Como vou te esquecer Se tudo me lembrava de ser Amor O que é amor? É o Big Show! Tudo que a gente viveu Não sei se pra você valeu Pra mim foi bom É o Big Show, DJ! Ainda escuto sua voz Sussurrar Que é só meu Um amor tão puro Tentemos Será Que se perdeu O ar E o respiro é você A luz do meu amanhecer Te amo, te amo, te amo Te amo Tanto me faz Sentir vontade de viver Ficar pertinho de você É como um sonho lindo, é? É como um sonho lindo Mais dez centavos de agudo Tão lindo 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 Muito lindo, muito lindo, muito lindo Acreditei numa história de amor Aí, tá perfeito Nem me avisou Que era só uma grande ilusão Me perdi nos seus beijos E você nos diz que não quer saber Se sofre o meu pobre coração Sem me perguntar já nem me lembro mais Se algum alguém teve um outro rapaz Que me perguntar de parceiro Rafael Chá Tá aí comigo também Meu parceiro Chá Davidson Renan Alô Davidson Que me resta é o fim Só quero Um abraço pra você, meu brother Do teu Chá Davidson Já lutei pra superar Não mais te amar Mas eu lembro De nós dois O novo amor já fui buscar Pra não chorar Mas eu lembro Mas eu lembro De nós dois O talentoso Tá aí comigo também Oi Oi Oda Batidão DJ Ivan Macedo DJ Lindo Acreditei numa história de amor E você nem me avisou Que era só uma grande ilusão Você tem desistido Hoje na Exclusive Club Com Davidson Mota Você não quer saber Logo mais DJ Hundley I Love Pagode No palco principal Sem me perguntar Imperador O novo amor já foi Adriano Imperador Mas eu lembro De nós dois De nós dois Davison A evolução chegou A evolução chegou A trilogia da evolução Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Tu errou amor Errei Eu sei que não valorizei Mas se se dedico E eu contigo só brinquei Mais o que? Mais o que? Não consigo Comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta que eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Eu fiz tudo errado Oh, 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 oh Esse amor vai junto a nós dois Vai junto a nós dois Oh, meu grande parceiro Rodrigo do Ouro Oh, meu amor me perdoe Aí comigo também lá, Rodriguinho Vou aguardar você no dia oito Lá no Palácio dos Bares Viu, mano? Vai junto a nós dois Tô contando com a tua presença, bis Davison O DJ sensação do momento Davison Mota Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar Quando te conheci Tu errou, amor Errei Sei que não valorizei Jaqueline Lamato Tá aí com a gente também Um abração Contigo só brinquei E um beijo, viu, filha No coração DJ Davison Recorde de você no passado Hoje o tempo me prova o contrário Volta aqui e eu quero dizer que te amo Oh, 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 oh Meu amor me perdoe Anny Braga Tudo errado Alô, Anny Oh, 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 oh Esse amor vai juntar nós dois Toca mais uma Toca, 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 toca Oh, 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 oh Entre nós existe amor Que agora se perdeu Você me bagulou Desfez os sonhos meus Eu te pedi abrigo Volta aqui amor Vamos conversar Talvez dizes que sou louca e é verdade um pouco Mas tenho que aceitar que você foi embora E me deixou aqui, vou no meu coração E ia te amar Hoje me sinto tão só, depois daquela briga Que acabou com tudo que eu sonhava Se não fosse essa mulher, você estaria aqui Lembrando até o final Agora eu consigo entender Se não me toca é porque Eita meu DJ Jean Agora eu consigo entender E hoje sei que tem outra mulher Eu choro Hoje Eu choro Sentir Um abraço especial pro meu parceiro Rodrigo do Ouro Que inclusive Comanda as delícias de ouro Eu choro Lá pela Viajou e o som tá a mil mesmo Então pronto O Rock do D.M. Aí o Dave Zomata vai misturando tudo Cartigando os corações Nós inclusive Alô Léo Sabe quando Sabe quando Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou conta do meu ser Nem um segundo consigo te esquecer Uma honra Seja além do prazer Meu amor Para conversando A crescimento Com o Dave Zomata Meu amor Davi Zom Leandra Silva Para no planeta terça Leandra Para que por lá A evolução vai tá completa A evolução do robô Aí o Dave Zomata vai tocando o barquete Tocando o barquete Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso valeu Se algum Lá vai fogo Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão A sua estupidez Já não te deixa ver Você nasceu pra mim Eu preciso de você Porque ninguém Vai como Se João Bicho vou te contar Não vacila esse moleque Porque eu não vou deixar Quem será Me diga quem será Obrigado meu parceiro Robson Martins Você também Aí presente comigo Um grande abraço Aqui do Homem do Rock Doido O Homem do Rock Doido Diz pra ele do perigo Que ele corre Ao te procurar A pilha deve tá no primeiro bolso Manda H47 H47 As falas Se vão rolar Escuta meu amor Entenda de uma vez Você tem que decidir Se esse caso é pra valer Se alguma vez Te fiz sofrer Foi loucura da paixão Foi amor na contramão As suas estupidez Já não te deixa ver Você nasceu pra mim Eu preciso de você Por que amor? Porque ninguém Vai conseguir Para conversando A crescimento desse jeito Aqui ó Pra você se apaixonar Pra cima! Quem será Me diga quem será Quem será Esse cara que te liga Antes de você deitar Quem será? Quem será? Me diga quem será Me diga quem será Diz pra mim Para a Neibição volta Sem parar A circulação é difícil Vou aguentando no peito Já sei que não é a mesma Tão distante Eu não quero Por favor Não diga bem Que não dá mais chorando Estou Apaixonado por você Me explicar ao coração Que tu te vais Eu te perdi Como dizer o que senti E poder seguir Obrigado meu assessor Carlinhos Carlinhos da pisadinha Se importa Tu é doida Que você Precisa Junto a mim E a Juiz Freitas Já é o Brasil de comigo Um grande abraço Com muito carinho Um beijo no coração Aqui Do teu DJ Davy Song Amanda Almeida Hoje é dia Este coração Jamais vai poder aceitar Vem pra exclusivo Que é loucura E me culpa por Nevaçador Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Teu nome Do meu coração E o que amor? O que vivemos Só morreu um instante Tudo o que vivemos Foi real Sei que tudo aquilo Foi real Você pode me dizer Não Sei que não é de coração Não vem te fugir Meu bem Pode voltar vai Se você voltar Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Queimando o poder Vivo no sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Ivan Macedo Ela está de volta Mais uma vez Banda Os Brothers Vão morrer Vou morrer Vou morrer Chamando teu nome Vou morrer Tentando apagar Obrigado pela luz Com você no mix Você pode me dizer Aniversário Aniversário do homem Do rock doido Meu irmão E os caixa baixa Vão estar em peso Um rock do tempo Essa paixão é um fogo Queimando o poder Vivo no sufoco Vai tocando Vai tocando Vai tocando Canal O EAMIX CDs E o que amor? Te sentir Ter você aqui Nem meus sonhos Só vejo você E esse sete você escuta Na terça-feira Lá no Youtube No canal do cara EAMIX CDs Por que Estourar Se ver tão longe Dói demais Oito mil dólares Por semana na conta Faz tão bem São vinte mil reais Papai Eu te Só pra mim Vou gritar pro mundo Bolsa já não tem Onde colocar dinheiro Vou ver E faço essa canção Ei, e o Pix Nada ainda? Ei, querer Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso Grande amor Nossa história Não pode acabar Volta logo Baby, vem me amar Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso Grande amor Nossa história Não pode acabar Volta logo Baby, vem me amar Manda A R15 Que está no sucesso A R15 Tudo Tudo que eu quero É te amar De novo De novo Ter você Ter você E faço essa canção E faço essa canção Pra você DJ do nada Puxa essa canção Tu vai começar a lembrar Olha lá Olha lá Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacilei Eu dou amor Ai tu me fala da amiga Sua melhor amiga É minha amante Meu caso escondido Você não percebe Que passo com ela Várias noites A nos amar Sei que arrisco Nosso amor Quando me entrego Pra ela E te deixo Só E o que amor Você não vive O contor De fadas E se meu defeito Não notou DJ Ivan Macedo Manda aí Zic Sucesso Tudo bem Vou confessar Tá difícil Segurar Te esconder O que aconteceu Sei que às vezes Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas vacilei Meu amor Minha amiga Minha amiga Que passo com ela Olha quem apareceu Meu amor Ronaldinho Segui a rir Ai presente com a gente Hoje Alô Ronaldinho Quando me entrego Pra Um dos maiores Pizzaiolos Do estado do Pará Aqui com a gente Da exclusiva Alô Ronaldinho Pra cima E se meu defeito Não notou Sem parar Sem parar Sem parar Sem parar Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui Toda dor que já te fiz Mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei E o que filha E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo o que quiser E me recompor Tudo sem ser A minha vida O Carlos Ferreira O meu fotógrafo Número um Pra cima Fazer tudo Fica bem Eu vou ser Tudo o que quiser E a costa já foi embora E me recompor Você que me faz feliz Toda a minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo o que quiser E fazer tudo o que quiser Tá faltando uma canção aqui Que não pode faltar Um grande set de marcantes E aí então platica só 3, 2, 1, vai Onde se escondeu o amor Que eu pensei em ser eterno E o que me restou Foi solidão e incerteza Se você também me amou Tô com a galera do Mercadinho do Chapa Mas não vou deixar Vem comigo também abração Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo, eu amo, amor Amo você, é minha vida Eu amo, eu amo, amor Meu grande parceiro DJ Carlinhos Amo você Está aí comigo também Olha o Carlinhos, abraço Aqui do Davidson Davidson DJ Davidson DJ Davidson Aí o Davidson Mota Detonou mais ou menos Uma hora de marquete Agora a gente vai começar a atualizar O DJ sensação do momento Davidson Mota A gente vai começar a atualizar 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 A gente vai começar a atualizar